Viemos ao setor Grajaú, para ser mais preciso, aqui na Rua da Vitória. Uma rua por onde passam muitos carros e caminhões todos os dias. E eles passam sempre assim, em alta velocidade, fazendo poeira. Essa rua era uma rua mais tranquila. Só que de uns tempos pra cá, o aumento no tráfego de veículos foi muito grande. E isso tem tirado o sossego de quem vive por aqui. São vários acidentes. É uma região por onde passam muitos carros. A gente está próximo à GO040, próximo ao Anel Viário, região de Aparecida de Goiânia, pra quem vai pra Abadia, pra quem vai pros setores aqui dessa região de Goiânia também. E o pessoal tem perdido o sossego às noites de sono, porque durante o dia, ali no início da manhã, tráfego intenso de veículos. Durante a tarde também. E na madrugada, o pessoal ainda convive com o pessoal que quer tirar racha aqui. Vários acidentes acontecem e muita gente inocente acaba às vezes até perdendo a vida. Tem aquela baixada lá e os carros descem em alta velocidade, não tem uma sinalização adequada. A gente pede que as autoridades venham aqui, colocar uns quebra-mola ou colocar uma lombada, o que eles acharem mais adequado. A avenida atravessa todo o setor? Todo o setor. E não tem sinalização que reduza? Não tem tachão, não tem redutor de velocidade, não tem lombada eletrônica? Não tem nada, nada, nada. E a sinalização está toda apagada. Então a gente precisa, urgente, antes que aconteçam mais acidentes, mais mortes. A gente pode ver que é uma rua em boas condições, é uma reta que vai de uma ponta do setor na outra liga, duas regiões populosas e importantes aqui da nossa capital. E também acessos a outras cidades, como Aparecida, Abadia. Já foi uma rua tranquila. E o seu Sebastião lembra, ele está aqui desde o início do setor. Eu já lutei várias vezes com esse projeto para colocar um redutor de velocidade, lombada, qualquer coisa, porque só lá em cima já morreu quatro. Eu sou testemunha lá na... Só que o senhor viu? Só que eu vi, desde quando começou. Já morreu quatro pessoas lá em cima. Vocês conseguem ver aquela casa com o muro amarelo? O Sidney Almeida está mostrando. Pois é, ela teve que ser reformada. Aquela parte amarela foi toda refeita. Por quê? Um caminhão em alta velocidade aqui, dois caminhões, na verdade, em alta velocidade, um ultrapassando o outro, um perdeu o controle, entrou lá dentro. A gente tem fotos que o pessoal aqui da vizinhança fez no dia. Ainda bem que não tinha ninguém lá, porque se tivesse, o pior poderia ter acontecido. Toda aquela parte foi destruída. Prejuízo material para o pessoal da casa. Também público, porque esses dois postes aqui tiveram que ser colocados novos. Os antigos foram arrastados pelo caminhão. E ainda bem que não tinha ninguém ali, senão a tragédia poderia ter sido muito maior. A gente pede às autoridades que venham arrumar aqui para nós, porque já aconteceu vários acidentes, até com vítimas fatais. O senhor Isvaldo mesmo, o noivo da sobrinha dele, morreu bem aqui, próximo à entrada da residência dele. Como é que foi esse acidente? Esse acidente foi o seguinte, ele vinha atrás do caminhão, foi fazer um atropassagem no caminhão, e não deu tempo. Ele vinha um carro de frente e ele voltou para trás. Só que chegou na hora que ele voltou, a roda do caminhão passou, bateu nele e a roda passou na cabeça dele. O pessoal aqui na região não tem mais sossego. E o que eles querem é que a prefeitura faça a sinalização aqui na Rua da Vitória, no setor Grajaú.